O que existe aqui? O que você tem aqui? Eu vou fazer tarjeto de papel inteiro. Você, Raça, vai te ajudar a nosso negócio de papel e servidor. Lá vai ficar toda a minha gestão. O resto é contigo, garoto. Tá aí, pode acessar? É, então... Vamos começar. Um, dois, três e já! De menos de água, né? Não posso ter que se comer nada. Puxa, obrigada. Se não fosse ter que me ajudar, ela teria tido. Não foi nada mais. Se você estiver contribuindo, eu precisava de ajuda de uma coisa. O que é? O que é seu? O que é seu? O que é seu? Pô, garoto. O que eu deixei se eu pedir? Muita seja forte. É, vai ficar um incidente todo aqui. Converso com ela. E vocês dois são turunas, né? Então, por que é onde vocês não ficam sobrando uma coisa que a força tem pra ela, hein? Pô, garoto. O que eu deixei de pedir pra ela? Eu mando pra ela estudar. Não, eu não me deixo, Carol. Eu sou inspiradora. Eu sou pra ela estudar. Eu sou pra ela estudar. Faz uma prática. Oi. Oi. Sabe, seu rosto parece poesia? Sabe, seu rosto parece poesia. O vento me sobra poesia no ouvido, eu até me repito o que ele diz. O vento me sobra poesia no ouvido, eu até me repito o que ele diz. Quando eu gostaria de ser no vento? Quando eu vim, você não vai parar. Vento é o vento? Vento é o vento. Vento é o vento. Vento é o vento que eu trabalho com jovem. Como eu gostaria de ser no vento? Como eu gostaria de ser no vento? Como eu gostaria de ser no vento? Mando eu então... Mando eu... Pera aí! Pra ser montada, vai? Que eu estou me sentindo por rodo dele mesmo! Eu falei que eu queria fazer, eu falei! Quantos achantes estavam querendo ajudar? Olha, garoto, eu gostei de vocês que eu fui intimidar. Vou dar pra ele. E eu, e se ele te chalgar, já chupa? Ah, não vou entender. Chupa, chupa, chupa! E a desigualdade é a porta, a pedaleira é... Essa ideia é o que eu gostei desse vídeo. Hoje! Nossa pedra aqui está com dificuldades para puxar com a brava. A gente está dando uma força, mas está realmente difícil. É o mesmo, pessoal? Bom, como vocês não conseguem fazer nada sem mim, não é mesmo? Pois bem, a minha opinião é mais íntegra. Não há nada mais romântico para dar uma chuva. Mas só com ela só. Esqueça o que você está falando, Benjinho. Eu fico do dia sem um instante. Aí, quando o meu ensino é de pé, o garoto oferece a briga para a garota e o qual vai ser? Ahn... Dá descanso, seu chupa, só um detalhe. Ahn... Não tem um bala de chuva aqui comigo. Não seja triste, né? Ahn... Então, como é que vai, né? Todos prontos? Ahn... O que? Então, não vai ficar focando a casa da sua mulher nem dizendo não, pai. O que que você quer que eu faça, então? Já sei. Você consegue desviar o ar para alguém? Olá. Vai ficar aqui. Isso vai vir com dois caras mais próximos, mas não tem jeito, querido. Ahn... Tudo bem pensado. Então, vamos começar. Um... Dois... Três... Já! Tchau! 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 Tchau!